Então, esse aqui foi um dos mais tradicionais bares e restaurantes aqui de Porto Velho, principalmente por causa da vista que tem do Rio Madeira. Aqui funcionou por muitos anos o Café Madeira, só que foi interditado por risco de desbarrancamento. Tempos depois o proprietário investiu novamente, fez essa reforma, só que não foi pra frente, continua fechado. Ao que tudo indica, foi todo um investimento jogado fora. Ia ficar muito bonito. Logo ali fica o prédio da Assembleia Legislativa, que vai mudar muito em breve. Aqui a Secretaria Municipal de Fazenda e aqui à direita o Hospital da Guarnição do Exército. E aqui é exatamente o início da Avenida Carlos Gomes, que segue sentido leste até a Avenida Buenos Aires, onde termina.